Música Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou Eduardo Sanz do canal Dia de Garimpo E no dia de garimpo de hoje, vamos mostrar para vocês ali um pedaço da feira do Mosternaque Vamos mostrar para vocês também o que a gente tem aqui na nossa loja Alguns produtos que a gente compra da feira do Mosternaque Muitas coisas aqui são da feira do Mosternaque, são compradas lá A gente compra para revender Então a gente consegue uma coisa nos precinhos bem interessantes E consegue vender um valor interessante que dá para manter a nossa loja Então segue aí um pedacinho do vídeo da feira do Mosternaque Hoje teve chuva ali, mas ainda deu para garimpar alguma coisinha Aí vou mostrar para vocês ali, temos na mesa alguns produtos bem interessantes Olá pessoal, hoje estamos aqui na feirinha do Mosternaque Aqui no bairro Ganchinho, a feirinha está bombando domingão Olha lá, uma doidinha ali aparecendo ali, uma marinha Sempre aqui vendendo os brinquedinhos, roupa também, muito top E olha, muito brinquedo, muita coisa boa A feira está crescendo todo domingo aí, cada vez mais gente Apesar que a chuva assustou a galera ontem Hoje ainda deu boa, cheio de gente Cheio, cliente e vendedor Se querem vender alguma coisa também, quer desapegar de alguma coisa Traz para cá Você tem que conversar ali com a Fernanda, que é uma dos organizadores Só paga uma taxinha ali, se não me engano, de R$70 Só conversar certinho com ela, R$70 por mês, tá? Então, dá boa, R$70 por mês, você expõe ali Oito, oito dias, né? Quatro sábado, quatro domingo Então, muito bom lugar para desapegar das coisinhas aqui, hein? E eu vou estar vindo aqui futuramente aqui vender também Olha, aqui tem de tudo, ó Roupa aqui é muito barata também, brinquedo barato Muita coisa Ferramenta, antiguidade, as peças, ferramenta antiga Roupa de couro, flores também, tem bastante flores aqui Uma galerinha muito gente boa aqui Atende a gente super bem Então, vale a pena vir conhecer aqui, ó Olha só esse taxinho aqui, top Top demais, muita coisinha boa aqui Dá para comprar coisinha para revenda aqui, hein? Eu compro para manter a minha loja que eu tenho ali no Boqueirão Na rua Henrique Martins 2, 1741 Tem gente que fala que as coisas é caro, mas Eu compro para revender ainda Ainda consigo ganhar uma graninha boa Então, é isso aí Estamos procurando alguma coisa para ganhar a grana Venha vender aqui, venha comprar Para revender Galerinha muito gente boa Hoje vamos estar aqui no domingo até as 13 horas Então, vale a pena conferir galera Vale a pena Tem de tudo, ó Panelas Micro-ondas Tudo você imaginar tem essa feira Olha os colegas aqui também Comprando hoje Primeira vez está aqui Obrigado Olha os colegas aqui Obrigado. Pessoal, como falei pra vocês, hoje a nossa loja tá bagunçada por causa da chuva, né? A gente colocava algumas coisas lá fora e tivemos que estar jogando tudo pra dentro, meio as pressas, ó, atividades, as coisinhas, tudo meio que bagunçadinho. Mas o que importa pra nós hoje é esse pedaço aqui. Aqui nós temos, ó, moedor de café, peguei semana passada, esse domingo, top demais, cara. Esse só tava com o cabinho aqui arrebentadinho, remendado. Só troquei o cabo, ficou zero, zero, zero. Bem interessante também. Não sei, não tem nem café pra testar, né? Vinil, temos disco de vinil. É o Elvis, cara, aqui, ó. Tá diferente, né? Tá moreninho, Elvis. Não sei, acho que ele tava no Havaí aqui. Elvis, outros caras aqui. Ó, vou passar rapidinho aqui. Michael Jackson, hoje peguei outro. RPM. Rock na cabeça. É o... Esse aqui é o... Nem Mato Grosso? Nem Mato Grosso. Bugu Liberato. Beatles. James Taylor. Cavalo de Aço, novela, né? E... Esse outro ali. Ó, um dardo, um negócio pra pegar dardo, né? Aqueles magnéticos. A gente tinha um legalzinho demais esse. Esse veio também da Feira do Astronaut. E onde? Esse foi de onde? Peguei lá o Juiz Express. Peguei esse cara aqui. Vaca. Olha esse cutelo aqui que diferente. Diferentezinho, né? Vou abrir ele aqui. Ele abre aqui, ó. Aparenta ser antigo. Ó, ele abre. Eu até tirei ele hoje. Sem qualquer função. Achei que eu podia... A hora que eu vi que ele abria, achei que ele tinha hora de guardar alguma coisa. Mas aí você encaixa ele aqui, ó. Achei muito interessante, cara. Achei muito interessante. Diferenciadinho também. Então, temos colecionadores pra faca aí. Vamos ver o que vai dar esse carinha aqui, hein? Só tem que achar o cara certo, ó. É um cutelo diferente. A maioria que eu vejo é o cabo de madeira. Esse é o cabo de prático. Esse é o cabo dele. E tem um estojo do McQueen. Tem, ó. A estojinha top. Imitando aqueles antigos, né? Mas não é. Esse é novo, eu acho. O que mais nós temos de bom aqui? Esse aparador pra chute aqui, ó. Acho que eu vou ganhar uma grana aqui, hein? Acho que vai dar boa. Peguei um aparador. Esse outro aparador. E essas... Esse aparador de luva aqui. Top demais. Esse aqui peguei a semana passada. Domingo. Domingo eu fui lá e acabei pegando esse carinha aqui, ó. Ó. Não quis fazer barulhinho dele. Peça interessante. Capitão América. Esse aqui tá com o precinho já. Tem um clínio 40 reais nele. Não tem problema, tá? Tem um clínio. Capitão América. E esse cavalo, esse aqui não foi da feira. Não foi da feira, mas é um cavalinho bem interessante. É um cavalinho bem interessante, olha. Ele tem uma marca nele aqui. É... É... A marca dele é... Qual que é a marca dele? Blue Box. Blue Box? Marca Blue Box. Mas olha. Vira perto, ó. Abaixou a cabecinha dele? Cara, muito top esse cavalo. Muito top. Muito top esse cavalo. Esse cavalo... Não é da feira. Mas olha o detalhezinho dele. Serradura. Bonitinho. Ele tem até um código ali, ó. Tem um código. A pedinha vem aqui. Só falta um parafusinho aqui. Mas o que a gente acha um parafuso fácil? Muito top a peça. E essas espadinhas também, ó. Uma aqui, esposa. Vamos ver esse cavinho. Vamos pegar de novo. Ó. Olha que legal. Tem um tanque as katanas, né? Legalzinho demais, né? Para decoração aí. Muito top, cara. Muito top. Esse não foi Dosterac. O cavalo e esse aqui... O que não é Dosterac aqui? O cavalo, as espadas... E essa fonte também não foi Dosterac. Brinquedos. Para muitos, né? É lixinho. Mais um partinho de sapatos aqui, cara. Dá para ganhar uns tronquinhos. Dá para ganhar uma graninha aqui. Se não me engano, é da Monster High isso aqui. Aqui eu acho que é mais difícilzinho, né? Aqui tem um pezinho só aí, a bolsinha. Falta um pé. Mais um que está completo é esse. Mas aqui eu já recupero o valor que eu paguei no lote. Olha essa aqui, essa fivela. Motorqueiro é essa. Que fivela top. Correntona também. Olha que corrente louca. Olha o tamanho dessa corrente. Massa, né? Vamos ver se fica bem em mim. Olha. Parece um malandro agora. Não, né? É um bicho fixo. Top? Tá legal? Top demais. Vamos ver. Tem mais a fonte. Falei da fonte, né? Falei que só falei que não era do Lasternak. Mas olha que fonte top. Harmonia. E para meditação que as fontes que eles usam ali. Eu peguei só ela e acabei achando essa aqui. Eu peguei no Lasternak. Essa madeirinha aqui. Acabei colocando junto. Achei que ficou muito top essa. O que mais nós temos de... Olha isso aqui. Uma caixinha de controle. Diferente. Tem uns colecionador para isso, hein? A galera curte pra caramba. É o Lato Organizadora Gaming. E é legal. Era R$ 39,90. Uma nova. E aqui nós temos também o balde de pipoca do Brasil. Balde de pipoca. Aqui vai a pipoca. Aqui vai o refri. A gente sempre pega a balde de pipoca. Mas nunca assim. Os dois juntos, ó. Ó. Isso é legal. Esse aqui, não sei se é do mesmo time. Parece que é, né? O Brasil é o Home Alexa. E esse daqui é um grill. Dizem que vai no microondas também. Dizem que pode ser no microondas esse. Grill Kicker. Vai vir no Brasil. O Brasil vai ficar sem ele. Com os passadores de... Ó. Que coisa diferente. Pro Natal. Chegou o Natal. Você quer enfeitar a mesa? Que coisa diferente. Parece uma torta, né? Ó. E isso aqui, o rapaz que vende umas coisas pra gente. Trouxe esse barco. Mas olha a situação que veio o garoto. Olha só que top esse barquinho. Top, mas, né? Defeitinhos. Guaratuba. O povo não gosta dessa parte aqui, tá? O povo meio que... Não curte muito esse... É... Pra cidade, sei o que, assim. E... Tá quebrado, né? Vamos tentar colar ele. Vamos ver o outro vídeo que a gente faz. E colando ele, tentando arrumar. Que vai ser um quebra-cabeça difícil. Mas tá aqui. Pato, cadacinho de madeira. E essas linhas. Vamos ver o que dá depois no final. Vou fazer um videozinho pra vocês aí, mostrando. Então, eu acho que é isso aí, galera. Esses são os itens que veio hoje a semana, praticamente. A maioria da vida que eu estou indo aqui, eu proponho aí que eu vou mais te felicito. Eu vou ficar com vocês e contar, virem, tá crescendo cada vez mais. É o sábado de mim. E não fica mais fatinho, mas não. Escuta aí lá, que eu também. Beleza? E aí, eu não sei se você tem que se eu sou e do índice do canal. E aí, eu não sei se você tem que se eu sou e do índice do canal.